Música Bem amigos, estamos aqui no bairro do Riacho, no Vilas Bar, o Arraiá do Vilas Bar, do seu Cacau. Estamos aqui na noite de São João. Viva São João! Estamos aqui, vamos agora comer, beber, à beira da fogueira, meus amigos e internautas. Aqui no Riacho, Araci Bahia, canal Frodo Madacaru, apresentando agora para vocês o Arraiá do Vilas Bar. Seu Cacau, chega aqui seu Cacau, chega aqui Galego, chega aqui, não aqui Galego, chega aqui seu Cacau. Seu Cacau, boa noite, boa noite de São João. Boa noite, Pedro Lopes. E aí, vai estar o São João para o senhor aí também? São João está ótimo, está a torreta, fatura, muita chuva, tudo de bom para nós aí. Graças a Deus, depois de dois anos de Covid, agora foi embora Covid, só saúde para nós e felicidade nessa cidade maravilhosa. Viva São João! E aqui no bar, na calma, na barra, na barra, na barra, é ótimo. Esse raiá aqui tem a fogueira, tem de tudo, né? Tem de tudo um pouquinho, de tudo um pouco, graças a Deus, Bahia na checa para todo mundo. Ei, que beleza meus amigos do canal Frodo Madacaru. Estamos no Nordeste, na região do Cenzal, aqui no Riacho, Araci Bahia. Vou mostrar a comida típica do São João, que é a esposa dele. Qual é o nome dela? Edith. Hein? Edith. Edith, a esposa de Cacau. Preparou. Preparou, cozinhou para todos os irmãos. Olha para ele apontar aqui, olha. Todo vestido de São João, gente boa. Que beleza. Olha, Bruno. Você, Bruno, você. Daqui a pouquinho vai tomar licor, viu? Higiene de papo, canela, cravo, licor de maracujá. Na noite de São João, estamos aqui no Riacho, ao vivo, ao vivo, tomando licor, comendo canjica, pamonha. Né, seu Cacau? Tudo. Seja membro e apoie o canal. A fogueira. Primeiramente o bolo. Olha a comida típica do Nordestino, do restaurante Vilas Bar do seu Cacau. Olha só meus amigos, minhas amigas, amendoim, tem malcotó de boi, tem rabada. Daqui a pouco vou comer tudo aqui. Eu vou comer tudo, né, seu Cacau? Olha, o Galego está comendo o meu amendoim aqui. Boa noite. Está aqui na fogueira? Está na fogueira? Está em boas, hein? Vai que não tomar licor? Está, eu vou. Galego, boa noite, Galego. Boa noite, boa noite. Na beira da fogueira, né, Galego? É. Olha a fogueira aqui, gente. Seu Cacau, vamos aqui na fogueira de São João. A fogueira de São João. É uma tradição, meus amigos internautas. É uma tradição antiga. Chega aqui, Cacau. Fica na beira da fogueira aí. O peixe dançou forró dentro da fogueira e não se queimou. É verdade, Cacau? É verdade, é verdade. Esse peixe, ele não se queima. É porque tem a fogueira aqui e o riacho do outro lado. Mas tem um peixe que a gente come assado. E o peixe vivo não morreu na fogueira. Ele é sortudo, viu, Pedro Bala? Foi, Pedro Lopes. Pedro Lopes, desculpa. Ele é sortudo. Viva São João! Viva! Olha só a fogueira, meus amigos internados do canal. Flor do Mandacaru, nessa noite maravilhosa, aqui no Arraiá do Riacho, do restaurante Vilas Vá, né, Cacau? É isso mesmo. Aqui fica o número 141, logo próximo da praça aqui do mercado. Eita, que próximo. Olha a fogueira lá na rua. Que vinda. Olha, meus amigos, viva São João! Cheio de fogueira aqui, viu? No bairro do Riacho. Um bairro maravilhoso. A noite de fogueira. Muita gente aí, ó, soltando fogos na noite de São João. Noite maravilhosa. Eita, fogueira de todo lado. Eita, gente boa. Viva São João! Eu vou aqui agora conversar com os outros moradores aqui, meus amigos. Na noite de São João. Bora, trazendo a tradição aqui do Riacho. Bairro, centro da cidade. Cheio de fogueira. Uma tradição antiga dos moradores de Araci aqui, ó. Fazendo a fogueira, a tradição. Lembrando recordações lá do Caldeirão, Tigui. Meu amigo Adesildo, boa noite, Adesildo. Boa noite, Pedro. E a fogueira tá animada? Ah, graças a Deus. Rapaz, que beleza, né? O canal Fundo Montacaru presente aqui na noite de São João, né, Adesildo? É isso mesmo, Pedro Lopes. Tá animado? Ah, graças a Deus. Que beleza. E aí é seu filho? É. Sobrinho. Sobrinho de Adesildo. E a esposa? Punhada. Punhada? Tá aqui comendo pamã, canjica, tomando licor? Na fogueira de São João. Olha a fogueira aí, gente. Aqui ao lado do Vila Esbado, do Socacau. Restaurante maravilhoso. É mesmo? Não perde o programa de Pedro Lopes? Não. Não perde um dia do programa? Sim, toda a manhã já tá com rádio ligada. É mesmo? Ligada, a rádio ligada, Adesildo. Sim, toda a manhã. Valeu, Adesildo. Valeu. Aquele abraço, viu? Valeu. Vamos aqui finalizar na fogueira de São João. As meninas aqui. Boa noite. Tá gostando da fogueira de São João? Boa noite. Qual o seu nome? Pedro Lopes, canal Fundo da Caru, Coutura FM. Rosângela. Olha a boa. Rosângela. Vem cá, Rosângela. Você já dançou na beira da fogueira? Já, Pedro. Gosta? Dançou muito? Ainda não. Ainda vai dançar, né? É. Essa noite tá maravilhosa, né, Rosângela? É a noite de São João, né? É início de São João, né? É um prazer em encontrar com você aqui, viu? De nada, Pedro. Tá legal? Tá legal. Valeu, gente boa. Olha, canal Fundo da Caru com Pedro Lopes aqui no bairro do Riacho. O peixe dançou forró dentro da fogueira e não morreu. Olha a fogueira aí, ó. Cheio de milho maduro. Muita gente boa. Olha o Vila Bahia, o restaurante maravilhoso. Cheio de comer. Ó, peixe, chega aqui, peixe. Olha aqui o arraiá. Daqui a pouco tem a festa. Olha o peixe aí. Não morreu na fogueira, né? Chega na hora. Você não morreu na fogueira, não foi peixe? É. Não morreu, não? Dentro da fogueira? Não. Viveu? Viveu. Tassão e vivo. Tassão e vivo. Graças a Deus, né? Olha, cheio de comida aqui. Olha, meus amigos internacionais. Vou comer um bolo aqui agora, viu, Cacau? Vou comer um bolo. Vou comer um bolo, ó. Vou comer esse bolo gostoso aqui no bairro do Riacho. Na noite de São João. Bolo de Empim. Caldo de Empim. Tente tudo, viu, bonito? Compartilhe, inscreva-se no canal. Fogo do Mandacaru. Nessa noite de São João. É uma noite maravilhosa. Nesse encontro dos amigos trabalhadores. O encontro dos amigos de Aracy aqui no bairro. Vou tocar e dançar a noite até o arraiar do dia. A noite toda. Tomando licor e comendo bolo. Pedro Lopes, canal, flor do Mandacaru, cultura FM de Aracy e Bahia. Nessa noite bonita de São João. Viva São João. Antigamente, era uma tradição antiga do povo de Aracy. Saia em casa e casa. Até o dia amanhecer. E hoje eu estou aqui no bairro do Riacho. Iniciando as noites de São João. Seguindo as tradições antigas do nosso povo. E vou amanhecer o dia 8. Lá no bairro do Saldor José Aljoé. Onde as tradições juninas da família Ferreira, Santana, Carvalho, Mota. Faziam o São João em casa, em casa. Em fogueira, em fogueira. Vamos botar fogo na fogueira, seu cacau. Só compro no supermercado Isabela. Supermercado Isabela. Localizado na Praça do Mercado de Aracy, Bahia. Número 190. Horário de funcionamento durante toda a semana. Das 6 às 19h30. Telefone para contato 759988669. Com grande variedade de produtos. Como leite de vaca, leite de cabra, pães, farinha de araruta, peixe, coco gelado, natural e no litro. Presunto e queijo, cerveja gelada e bebidas em gerais. Supermercado Isabela, Ramilson e Cássia e funcionário. Agradece a preferência. É a 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 Legenda Adriana Zanotto